Música Explodiu meu coração Feito com o mar do São João Quando deslizem as mãos Pelas suas costas longas Virilas do salão Lua cheio de balão Meus olhinhos de fogueira Fiquei mando de paixão Chão batido de chupinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Pra dançar seja uma roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça, muata, roça, batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça, muata, roça, batata Roça sim, seu corpo em mim Música